Hoje eu vou mostrar pra vocês um jogo inédito que foi produzido para Mega Drive, mas infelizmente foi cancelado. Ele ia ser lançado junto com o Mega Drive no Show do Milhão, e quem conta essa história é o próprio criador, o Raul Tabajara. Bom, eu deixei o áudio dele aqui que ele explica com mais detalhes o porquê que esse jogo não foi lançado, e você compere agora. Esse jogo tá 80% pronto, isso significa que tem coisa que tá quebrado e tem coisa que não tem, né? Então vamos lá, o que não tem? Música. Música não tem. Na verdade, eu até tenho comigo aqui os arquivos da música, mas a gente não teve tempo pra colocar a música dentro do jogo, pra converter, né? Então por isso o jogo tá sem música e sem som. Outra coisa é que o jogo tem um bug que ia começar a ser resolvido, que é o seguinte, dependendo da forma que o carrinho bate na parede, ele simplesmente trava. E aí você não consegue nem ir pra frente nem ir pra trás. A lógica da programação fez a colisão virar meio que um grude, então você tá andando de boa, Aí se você bater de ladinho assim, ó, o carrinho não tem espaço pra virar a rodinha e sair. E aí ele fica travado. Então é um bug, é muito complicado esse, porque simplesmente bateu desse jeito, tem que desligar e ligar de novo. Então ele era um bug que tava, que era um bug crucial, né? Que a gente precisava consertar. Outra coisa é que você vai ver uns números que ficam em cima, uns números e umas letras que ficam piscando conforme você joga, né? Essas daí são as variáveis que o programador usava pra poder ver se tá tudo indo direitinho, né? Então se aparecesse um número que eu não sei qual que é, mas se aparecesse o número que tá lá, quer dizer que a performance tava baixando, quer dizer que tinha alguma coisa errada dentro do ciclo do jogo. Então ele usava aqueles números ali pra se guiar, pra saber se tava indo tudo certo ou não. Então são números que ficam piscando ali que não tem nada a ver, mas que ele ia tirar quando fosse a versão final. E a outra coisa é que pra gente poder testar todas as fases, a gente deixou um cheat ali, né? Que assim, apertou start, você passa de fase na hora, né? Então apertou start, passa de fase na hora. Se você tiver em último e apertar start, ele conta que você tá em último, e aí você perde. Se você tiver em primeiro e apertar start, aí ele conta que você chegou em primeiro sem precisar dar todas as voltas. E aí você passa de fase. Isso servia, essa dica, né, na verdade que ficou propositalmente aí, servia pra gente testar as fases, né? Então testar se chegar em primeiro lugar deu certo, se chegar em segundo lugar deu certo, se chegar em terceiro lugar deu certo, se não tem nenhuma fase quebrando, né? Então era pra isso que a gente usava esse apertar start e passar de fase. E da mesma forma, apertar select dá dinheiro infinito. Então você tem ali o dinheirinho pra comprar upgrades do carro, então você ganha o dinheirinho normalmente conforme você vai jogando, né? Mas se você tiver na tela de comprar upgrade e apertar select, puf, seu dinheiro já sobe total pra você poder ficar comprando e fazer teste pra ver se o jogo tá funcionando. E por que que o jogo não foi terminado? Essa é a grande questão. O que acontece é o seguinte, isso tem a ver com o começo da história de por que a gente fez o jogo. O que aconteceu é que nessa época, em 2002, a Tectoy ia lançar esse Mega Drive, o Super Mega Drive 3 com o show do milhão na memória. Esse console, ele tinha um objetivo de ser vendido pra gente com baixo orçamento, né? Porque assim, já existia Playstation na época, só que o Playstation era caro. E aí o pessoal da Tectoy falou assim, poxa, a gente podia fazer um videogame mais popular que fosse acessível pra todo mundo comprar, né? Um videogame de baixo orçamento. O que a gente ia fazer? Vamos relançar o Mega Drive, né? Pra concorrer no preço com o Playstation. E aí os caras queriam não vender cartucho, porque eles sabiam que as pessoas que iam comprar não iam ter dinheiro pra ficar comprando cartucho, o cartucho é muito caro. Então o que eles fizeram? Eles queriam comprar o cartucho pras pessoas e colocar na memória. Então essa é a parada de ter jogo na memória. Eles queriam que a pessoa comprasse um objeto completo pra ela se divertir e acabou. O problema é que cada jogo que a Tectoy colocava na memória, eles tinham que pagar o direito autoral pra gringa pro dono do jogo. Então, e esses direitos de poder revender o jogo e colocar dentro do próprio videogame é muito caro. Porque uma coisa é você vender o cartucho e aí, tipo assim, deixar lá 30% pra devolver pros caras da gringa. Isso é uma coisa. Então é fácil de fazer pra você colocar vários na prateleira, as pessoas vão comprando, e aí você vai só separando esse dinheiro pra devolver pros caras. Outra coisa é pegar esse jogo, colocar dentro do videogame, ou seja, ele vai fazer parte do videogame, e a partir daí você não ter muito bem a ideia de quanto que aquele jogo foi rodado pra poder fazer um orçamento e poder devolver o dinheiro pros caras que criaram o jogo. Então o que a Tectoy tinha que fazer? Ela tinha que comprar o jogo. Então todos os jogos que estavam na memória, ela tinha que fazer um pagamento de compra. E era muito caro pra Tectoy na época comprar o jogo completo pra poder vender e todo o lucro ser dela. E uma das curiosidades bem legais desse vídeo que você precisa saber é que o Raul Tabajara foi ele que fez a arte do Silvio Santos segurando a maleta de um milhão de reais para o jogo Show do Milhão para Mega Drive. Eu acabei conhecendo o Raul na nossa última live em especial que a gente fez salvando o Show do Milhão 1 e 2 para Mega Drive. Agora, antes da gente continuar a história do Raul relacionada a esse jogo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar seu like, porque isso me ajuda demais. Ou então considere se tornar um membro aqui do canal, porque isso fortalece demais. Temos aqui os membros nível 1, 2 e 3 e os apoiadores com piques dessa semana. Claro, é só se você quiser e qualquer valor ajuda demais. Sem mais delongas, bora lá! Aí o que os caras pensaram na Tectoy? Vamos a gente fazer jogo. Então, aí eles falam assim, se a gente fizer jogo, eu acho que vai sair mais barato do que a gente comprar uma licença inteira. Foi nessa que a Tectoy abriu espaço pra quem fosse desenvolvedor nacional pudesse criar um jogo e mandar pros caras. Só que não era qualquer jogo. O pessoal da Tectoy tinha uma lista de jogos. E essa lista de jogos, você podia olhar pra aquela lista e falar assim, eu quero produzir esse. E aí você produzia esse e dava pra Tectoy. E enquanto você estava produzindo, a Tectoy ficava olhando pra ver se você estava fazendo direitinho. Então, eu ia no prédio da Tectoy, que ficava lá no centro, uma vez por semana. Mas eu não trabalhava lá. Eu trabalhava numa mini produtora. E essa mini produtora tinha esse contrato pra fazer esse jogo com a Tectoy. Um dos jogos que eu quase fiz e que é nacional e que está no videogame hoje em dia é um jogo chamado Pense Bem. Se você entrar na memória dos jogos, desse videogame, desse console, você vai ver que tem alguns jogos educativos. Esses jogos educativos foram todos feitos no Brasil por empresas satélites da Tectoy e foram mandando pra Tectoy. Aí, quando o Júlio chegou pra gente e falou assim, ó, sobrou dois jogos da lista. Qual que vocês querem fazer? Tem o Pense Bem e tem o jogo de carrinho. Aí a gente falou assim, pô, vamos pegar o jogo de carrinho, que é mais legal. Aí a gente pegou o jogo de carrinho, mas que também era muito mais difícil, né? Então a gente pegou o jogo de carrinho pra fazer. E aí a gente ficou fazendo durante três meses. Esse jogo demorou três meses pra se ficar pronto. E foi feito em três pessoas. Eu fiz toda a arte desse jogo, absolutamente toda a arte desse jogo. O meu irmão, que é o Ricardo Bettencourt, ele fez toda a programação do jogo. E o Renato Mikil, ele fez todo o som do jogo, né? Infelizmente o som não tá nesse... nessa ronca que eu te mandei. Mas ele fez todas as músicas e as músicas tá aqui comigo. Depois eu posso passar pra você, pra você ouvir aí. E aí por que que não foi... e por que que o jogo não foi pra frente? Porque justamente nós éramos uma empresa que fazia outras coisas, né? Eu trabalhava nessa empresa, essa empresa fazia várias coisas. E ela não era especializada em jogo de videogame. Ela era especializada em sistemas, né? Então eu fazia arte pra sistema. Era um negócio totalmente nada a ver. E aí, o que acontece? A gente tinha três meses pra fazer o jogo. Em vez do dono lá deixar a gente ficar fazendo o jogo durante três meses, o meu irmão, que era o programador, que trabalhava lá junto comigo, né? Ele simplesmente tinha que parar o jogo pra fazer outras coisas da empresa. Então a gente ficou pingando, fazendo um pouquinho de jogo, fazendo outras coisas da empresa. Fazendo um pouquinho de jogo, fazendo um pouquinho de coisa da empresa. O cara que era o dono dessa empresa que a gente trabalhava, ele meio que não acreditava muito na divisão de jogos que ele tinha, sabe? Então, assim, porque trabalhar fazendo sistema pra banco realmente dava muito mais dinheiro. E o jogo era uma aposta dele ali que talvez dava certo. Só que como a gente tinha um prazo apertado, né? E ele era junto com outros afazeres da empresa, ele foi deixando a gente sem fazer muito o que tinha que fazer, né? E aí o que aconteceu foi que a gente apresentou essa ROM que tá com você pra conseguir mais tempo. Na verdade, eu tenho outras ROMs aqui, só que são outras ROMs em estado menor, né? Tipo assim, ah, o carrinho funciona, mas não tem cenário, né? Tipo essas coisas assim, mas são ROMs ruins. Que são ROMs de apresentação na Tectoy e ROMs com o OK do Júlio, que era o chefe de lá, né? Então a gente ia fazendo, ia mostrando, ele ia trocando as coisas que ele queria, né? Então o jogo era literalmente patrocinado ali pela Tectoy e justamente com as alterações que o pessoal da Tectoy queria, né? Então a gente tava fazendo isso. Só que aí quando a gente apresentou essa ROM que tá aí com você, né? O pessoal falou assim, olha, a gente até tem mais uma semana de produção que dá pra vocês consertarem esses bugs. Mas daqui a pouco o console vai pra fábrica. Então a gente precisa imprimir jogos, logo os jogos dentro da memória do Mega Drive, né? Então o que acontece é assim, vocês têm só mais essa última semana pra fazer. Aí quando a gente voltou dessa última semana pra fazer, a gente não pôde fazer, porque o programador não foi destinado a fazer esse tipo de coisa. E aí o Júlio mandou uma mensagem pra gente falando assim, ó, o jogo de vocês tá realmente muito bom, eu queria muito que esse jogo fosse online, mas eu não vou poder mais dar tempo pra terminar, porque, né? E aí vocês terminam o jogo, terminem aí o jogo de vocês. E quando terminar, a gente sabe que talvez vai lançar outros jogos na memória, um cartucho especial que tenha vários jogos, né? Pra pessoas poderem comprar esse cartucho especial pra não ficar só com o console. E aí a gente pega esse jogo e coloca nesse cartucho especial que a gente tem essa ideia de lançar. Aí a gente falou, pô, que legal, então vamos terminar. Aí a gente começou a fazer e o pessoal de novo lá da empresa só separando a gente pra não deixar a gente terminar. E aí foi quando eu saí de lá, dessa empresa, eu falei assim, ah não, é, se for pra não deixar a gente fazer, eu tinha conseguido um trabalho que era de diretor de arte, numa outra produtora, e aí eu falei assim, ah, então tá bom, se não dá mais pra brincar de fazer joguinho e os caras não estão deixando a gente fazer direito, eu vou sair. E aí eu saí. E aí quando eu saí, eu fui trabalhar como diretor de arte. Então eu trabalhei como criador de jogos no Mega Drive, depois eu saí, fui pra direção de arte trabalhar em publicidade, fiquei uns quatro anos trabalhando em publicidade, pra só depois voltar a fazer jogo. E aí rapaziada, curtiu essa história? Bom, o Raul me mandou os áudios, eu dei uma acelerada na voz dele ali, né, pra encurtar um pouco do tempo, né, e as partes mais importantes, porque que esse jogo não foi lançado oficialmente na época, né, mas é um projeto audacioso de fã pra fã, né, e faz parte da história de todo um todo do Mega Drive. É claro, o Raul, ele também chegou a produzir outras artes, né, para a Mega Drive, mas isso eu deixo no site do Raul Tabajara, o link do site dele tá na descrição, se você quiser acompanhar um pouquinho mais do trabalho dele. Raul, muito obrigado, Deus abençoe. Assistiu esse vídeo inteiro, digita a palavra Raul, que eu vou deixar um like, um coraçãozinho, e vou saber que você é um borracha emocionado, e curte tudo que é relacionado a esse universo maravilhoso do Mega Drive. Nós vamos ficando por aqui, um forte abraço, e nos vemos no próximo vídeo. Raul!